Música Falando de Saúde, um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Olá, está começando mais um programa Falando de Saúde, seja muito bem-vindo e eu estou aqui no Espaço da Lala Merola e já vou aproveitar e agradecer as meninas aqui do Espaço Glam por também por essa produção que fizeram comigo mais uma vez, me deixando uma diva, me achando, né? Hoje eu estou me achando uma diva porque aqui no Espaço Glam é assim, você entra como uma princesa e sai daqui se sentindo uma rainha. E hoje, aqui no Espaço Glam, nós vamos ter também uma dica de beleza com a Ana Flávia, que é esteticista facial e vai falar tudo para nós sobre maquiagem definitiva e sobre as técnicas de micropigmentação que ela utiliza. Lembrando que aqui no Espaço Glam o telefone mudou, 3242-7912. No programa Falando de Saúde de hoje, vocês também irão ver uma entrevista com a nutricionista Karine. Nós vamos estar falando sobre uma alimentação saudável e principalmente porque as pessoas têm tanta dificuldade para emagrecer ou até conseguem emagrecer, mas logo depois não conseguem mais continuar com aquela alimentação saudável e voltam a engordar e vira aquele efeito sanfona que todo mundo conhece. Então, continue ligado no programa Falando de Saúde está no ar! E aqui novamente no Espaço Glam, nós estamos hoje aqui para poder falarmos com a Ana Flávia. Ela é esteticista facial e vai nos dar uma dica de beleza falando tudo sobre sobrancelhas, as tendências, sobre micropigmentação, sobre as técnicas também que ela utiliza aqui para fazer essa maquiagem tanto nas sobrancelhas quanto nos olhos também. Ana Flávia, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falando de Saúde. Obrigada, Nubiana. É um prazer estar aqui novamente. Ana Flávia, fale um pouco melhor para nós sobre essa micropigmentação. Então, a micropigmentação é conhecida como maquiagem definitiva, que é um procedimento que é de preenchimento da sobrancelha. Aquelas pessoas que têm a sobrancelha falhada ou não tem um formato, a maquiagem definitiva dá um formato na sobrancelha da pessoa. E o olho também é a maquiagem quando a gente faz com delineador. O contorno dos olhos e a pessoa já acorda pronta para o dia a dia. Essa micropigmentação, essa maquiagem que você faz definitiva, que explique para nós quais são as técnicas que você utiliza para fazer essa micropigmentação. A técnica que eu utilizo é a técnica do fio a fio, que eu acompanho os fios da sobrancelha da pessoa, o formato da sobrancelha da pessoa, para que fique mais natural. Que não, no caso, vamos supor que a pessoa tenha a sobrancelha falhada e passa a rena. Aí a rena fica totalmente escura, não. A maquiagem definitiva fica o desenho dos fios, então ela fica super natural. Quais são as tendências de formato mesmo? Porque a gente vê que tem pessoas que têm a sobrancelha mais arqueada, outras mais retas, outras a gente vê muita reportagem na televisão de dica de beleza, por exemplo, que ela começa reta, depois dá uma leve levantada. Como que é o seu processo aqui para você definir o formato da sobrancelha em relação ao formato do rosto da pessoa? Bom, eu olho muito a sobrancelha mesmo da pessoa. Eu tento seguir o formato da sobrancelha da pessoa para não alterar a expressão dela. Mas, igual, acontece de pessoas ter o olhar caído, o semblante mais caído, então acontece de a gente ter que levantar um pouco a sobrancelha. Mas nada modificando totalmente a sobrancelha da pessoa. E aí, no caso, eu vou mostrando para a pessoa, vou mostrando o desenho que é feito, ela vai falando o que ela quer, até a gente chegar no consenso final e agradar a mim, que eu sei o que pode fazer, e a ela também. Ana Flávia, já agora, para a gente fechar, eu já vi maquiagem definitiva nos olhos que são pretas, outras verdes, outras azuis. O porquê que isso acontece? Ou, geralmente, tanto o olho quanto a sobrancelha, se fica dessa cor? É porque realmente a pessoa quer que fique dessa cor? Depende. Tem pigmentos que são coloridos, tem pessoas que pedem verde, pedem azul no olho, mas o que a gente mais usa é o preto. Quanto na sobrancelha, que é o marrom claro, o médio e o escuro. O que acontece? Após o procedimento feito, não pode tomar sol. Tem pessoas que não tomam cuidado com a sobrancelha. Se tomar sol, vai esverdear, vai azular, porque isso vai depender muito da pele da pessoa. Então, é de cuidados. Vamos supor, ao longo dos anos, não pode passar ácido que altera a cor. O olho realmente vai desbotando por causa da maquiagem mesmo. Aí é por isso que tem que ter o retoque. E vai muito de pigmento também. Igual os pigmentos que eu uso, a Anvisa aprova os pigmentos que eu uso. Então, eles são a base da água, não dão alergia e eles não desbotam, não alteram a cor com o tempo. Então, isso também dá muita diferença com o tempo, a cor da sobrancelha e do olho. E você até comentou que esses produtos que você utiliza são produtos nacionais. Sim, são nacionais. Os dois que eu uso são nacionais e autorizados pela Anvisa. São os únicos no Brasil que a Anvisa aprova. Ou seja, os importados estão fora dessa lista. Sim. Eles, não que eles sejam pigmentos ruins, são bons também, mas não são aprovados pela Anvisa. No Brasil. No Brasil. Ana Flávia, agora chegou a hora de você dar aquele recado especial para quem estiver assistindo o programa, tanto homens quanto mulheres, inclusive, para você dizer, inclusive, falar que o telefone aqui do Espaço Glam mudou. O novo telefone agora é 3242-7912. Tá, pessoal? Mudou agora o telefone para melhor atender. Brevemente, o Espaço Glam vai ter mais novidades para você, vai ter novos espaços para você, novos profissionais também. Então, aproveite agora, Ana Flávia. Antes de mais nada, a gente quer agradecer muito você e a sua participação aqui no programa Falando de Saúde com a sua dica de beleza. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez. Então, eu fico aguardando vocês aqui para vir estar fazendo avaliação sem compromisso, porque eu estou olhando a sobrancelha. Vocês, homens também, a gente trabalha só com design de sobrancelha para homem e para mulher também. Então, vem e marque seu horário, agende e vamos fazer uma avaliação sem compromisso. Vai ser um prazer atendê-las. Prazer vai ser todo nosso. E por falar em sobrancelha, eu vou ter que encerrar a entrevista por aqui, porque eu também vou agora cuidar de mim também, porque não, apresentador também tem que estar bem para você. E não sai daí, porque daqui a pouco tem muito mais novidades aqui do programa Falando de Saúde. Carinho, cuidado, dedicação é tudo que a Rede Orto oferece para você e sua família. A Rede Orto faz parte da maior rede de clínicas especializada em aparelhos dentários. Há mais de 10 anos no mercado, já somos mais de 60 mil sorrisos pelo país. Venha fazer parte dessa história de sucesso e tenha o sorriso que você e sua família merecem. Aparelhos dentários é com a Rede Orto. Rede Orto Araguari, fone 3242-8484. Atendemos aos sábados. Rua Pedro Naciuti, 861 Centro Araguari. E como nós havíamos prometido, eu estou aqui com a doutora Karina. Ela é nutricionista clínica e esportiva, e também é mestranda em Ciências da Saúde na Universidade Federal de Uberlândia. E ela vai falar para nós sobre como termos uma alimentação saudável. Também passou agora o período de Páscoa. Muitos de nós ultrapassamos um pouquinho os nossos limites. Como fazer essa lei da compensação, se é que nós podemos dizer isso, que às vezes quando damos as nossas escapadinhas, podemos sim fazer essa lei da compensação. E por que é tão difícil mantermos uma dieta eternamente? Muitos emagrecem e depois voltam a engordar. É aquele efeito engorda, emagrece, o famoso efeito sanfona. E é com muito prazer que eu quero desejar as boas-vindas para a doutora Karina aqui, no nosso programa Falando de Saúde. Doutora Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nubiana. Eu que agradeço estar mais uma vez no canal. É sempre muito bom ser chamada. Eu agradeço a você e também a Cláudia Barros pelo convite. Bom, eu acredito que, assim, não existe uma fórmula correta. O que eu faço para eu ficar sempre magra, né? O que a gente pode fazer é mudança de hábito alimentar. Não tem outra escolha. São adicionar alimentos saudáveis, alimentos de mais baixa caloria, né? Sempre buscar conhecimento a respeito dos ingredientes, do que compõe um alimento, para que você possa ingerir. Essa lei da compensação, isso não é muito legal, né? Porque o nosso organismo, ele funciona da seguinte maneira. Se hoje eu tomo um café da manhã, e amanhã eu não como no café da manhã, ele não entende que porque eu não comi no café da manhã, eu posso comer muito mais no almoço. Ele trabalha de acordo com aquilo que ele recebe. Quanto mais você fraciona suas refeições ao longo do dia, por isso de 5 a 6 refeições, mais ele vai ter um gasto energético maior. Então, aquelas pessoas que às vezes fazem 3, 2, 4 refeições ao dia, ela vai ter um metabolismo mais lento, principalmente se ela não fizer uma atividade física. Então, aí, essa compensação não vai ser positiva. Tipo, eu não vou ter uma perda de peso. Eu vou comer e meu organismo vai armazenar, porque ele sabe que eu vou ficar sem uma próxima refeição e ele precisa ter energia para se manter. E o que ele faz? Armazena em forma de gordura abdominal. Quer dizer, então, que quando nós ouvimos falar, se você, por exemplo, passou a Páscoa, todo mundo, não tem jeito, doutora, todo mundo come muito chocolate e aí junto com o chocolate vem aquelas comidas deliciosas, porque aí reúne a família e não tem jeito. Quer dizer, então, porque a gente escuta muito falar de essa lei da compensação, eu nem diria deixar de fazer uma própria refeição em si, mas sim depois, por exemplo, diminuir um pouco os famosos carboidratos, comer mais folhas. A gente escuta muito, quem realmente pratica muita atividade física, a gente escuta muito. Então, eu não sei se essas conversas que a gente escuta, se isso tem uma orientação ou se isso é o famoso, cada um faz o seu próprio cardápio. Não, é isso mesmo. Tipo, eu costumo falar muito para os meus clientes que não adianta a gente também fugir de tudo, né? Uma festa você vai, a Páscoa é uma comemoração que tem chocolate, todo mundo ganha, todo mundo gosta, inclusive nutricionista gosta de chocolate, porque as pessoas acham que porque é nutricionista, não come. Final de ano, vem as festas de final de ano, as comidas são mais calóricas, né? Com mais ingredientes, mais dez. Férias. Férias. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É lógico que eu não vou pensar, estou de férias ou foi Páscoa, eu vou atolar tudo, porque depois eu posso voltar. Você pode atolar hoje, mas amanhã você começa. E assim, tenta ao máximo seguir e naquele período, não, nossa, eu sentei e comi muito chocolate, ok. Mas não vai ficar com peso na consciência depois e achar que você tem que ficar dois dias sem se alimentar direito, porque tem gente que faz isso, né? Nessa lei de compensação, nossa, eu comi tanto chocolate que eu não vou jantar, que eu não vou tomar café da manhã, né? Ou que eu vou ficar três horas na academia. E isso não funciona dessa maneira. O nosso organismo é como se fosse uma máquina. Ela precisa de horário, ela precisa de estar, não é a parada, como é que a gente vai falar? Ela precisa estar correta para funcionar em equilíbrio, né? Se a gente ficar, vai e volta, vai e volta, ele não entende o que está acontecendo. Então, o que ele faz? Não gasta energia, engorda. E aí fica esse efeito sanfona. Então, sempre manter um equilíbrio, né? Tem essa descompensação, ok, mas sempre buscar, mesmo ao longo do dia, ah, hoje é dia de festa, vou comer muito, mantenha o equilíbrio, na festa você vai extrapolar. E depois você volta novamente ao equilíbrio, tem que ser isso. E atividade física, muito importante. E você? Principalmente as pessoas que têm uma facilidade para ganhar peso, porque também a questão não é só alimentação, né? Às vezes a pessoa tem uma alimentação errada, mas ela também tem um fator hereditário, né? Então, se ela não cuidar da alimentação e ainda incluir o fator hereditário, se ela não tiver uma atividade física, né? As pessoas que fazem muita dieta, ficam com o metabolismo mais lento, né? Que tomam muito medicamento para emagrecer, fica nessa coisa, vai e volta, vai e volta, ficam com o metabolismo lento. Então, aí você tem que buscar formas de estar dando uma acelerada. Atividade física, você não consegue de outra maneira. Às vezes, você faz dieta dois, três meses, perdi um quilo, perdi dois quilos, e a pessoa fala, não, fiz certinho, né? Pergunta, questiona, aquele dia e tal, 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 dá para a pessoa anotar, né? Anota o que você comeu. E você vê que a pessoa está falando a verdade com você e não está emagrecendo. Metabolismo que já não está legal de tanto ficar nessa oscilação. E o que eu percebo muito, doutora, Aliás, é uma das perguntas e considerações que o pessoal está fazendo aqui através do nosso Face, é sobre escolha. Eu acredito que todos nós temos que fazer uma escolha. Eu gosto muito de comer. Eu falo que eu aprecio muito uma comida. E a minha vida, realmente, é sempre uma luta contra a balança. E não só a minha. Eu estou vendo aqui que várias pessoas também... Eu não vou dizer que sofrem do mesmo mal. É uma escolha. Por exemplo, quando você vai a uma praia, e aí você coloca um biquíni, naquela hora, você pensa o porquê que eu não atraso, eu não mudei os hábitos. Então, tudo é uma escolha. Se você quer ser uma pessoa magra, se você quer ser uma... Porque tudo na vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Não só em relação ao nosso corpo, mas em relação à nossa vida profissional, pessoal, a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para poder conquistar o objetivo. E o mais interessante que você disse é que isso não quer dizer que você tem que abrir mão das coisas. Eu sempre escutei muito falar em quantidade. Você pode comer de tudo, porém, na quantidade certa, e acima de tudo, fazendo atividade física. Eu queria só que você falasse um pouquinho melhor, doutora, sobre essa questão de o porquê que tem pessoas que vivem fazendo dieta. E isso eu conheço várias pessoas que vivem fazendo dieta e não conseguem emagrecer. Essas pessoas, a gente sabe que cada caso é um caso, mas de uma forma geral, quando você atende, quando você faz a dieta, qual que é o procedimento padrão, mais ou menos, se é que poderíamos dizer assim, para essas pessoas que têm esse metabolismo lento, que praticam atividade física, que às vezes ainda faz uma dieta, e às vezes não consegue emagrecer. Independente daquele que está de dieta ou não, comer é sempre um prazer. E eu acho que o importante é sempre a gente buscar um profissional da área da saúde para que possa realmente fazer uma dieta específica. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente escuta isso, diz, nossa, eu estou fazendo dieta há tanto tempo e não emagreço. Nossa, eu faço, faço, faço e não consigo meus resultados. Às vezes chega para mim pessoas que estão fazendo dieta, mas que quando eu vou investigar o dia alimentar daquela pessoa, ela está escolhendo alimentos muito calóricos. E como ela não tem uma atividade intensa, não uma atividade física, mas uma atividade do dia, né? Porque a gente gasta caloria ao longo do nosso dia, realizando as tarefas de casa, lavando, passando, sentada, no computador. Algumas a gente tem um gasto maior, outras menores. Então, dependendo do que você come, você não consegue. Então, a gente tem que fazer escolhas adequadas. A quantidade é uma coisa importante, mas assim, eu falo muito que horário, eu acho que é o primordial. horário para as refeições, né? Então, se você tem sempre café da manhã, tentar fazer uma colação, se o seu almoço não vai ser meio dia, se hoje vai ter um problema, se o almoço vai ser duas horas da tarde, carregue alguma coisa, pegue alguma coisa. Por quê? Porque o seu organismo, ele vai receber aquele alimento e ele vai trabalhar para gastar e vai gastar mais energia. Se você não se alimenta, espera o almoço duas horas da tarde e já tem muito tempo que você fez a primeira refeição, você vai comer muito mais na segunda refeição, você vai escolher por coisas mais densas, mais calóricas, né? A gente, quando fica com fome, a hora que você pensa em alguma coisa para comer, o que você pensa? Num sanduíche, numa pizza, a gente quer coisas, né? Uma rosca, vai tomar um café da manhã, você não quer comer só um pedacinho de pão porque você está de dieta. Você vê aquele monte de coisa, aquilo te chama atenção, né? É a questão do prazer de comer também, né? Então, pessoal, a primeira dica aqui da doutora Karine, primeira coisa, horário. Horário a gente precisa ter para tudo, para trabalhar, para comer. A cada três, quatro horas, uma pequena refeição. A cada três, quatro horas. E quando a sua refeição for atrasar um pouquinho, sempre leve alguma coisa na bolsa. Agora, essa alguma coisa na bolsa que eu queria perguntar aqui, pode ser frutas, pode ser barra de cereal? Qual são as... A barrinha de cereal é a famosa, né? Então, as pessoas às vezes acham que, ah, estou de dieta, tenho que carregar na bolsa uma barrinha de cereal. Não. Hoje, as coisas ficaram muito mais práticas, né? E as pessoas estão buscando cada vez mais saúde. Então, a gente vê muito as pessoas carregarem uma lancheirinha até, né? A gente vê muito isso na televisão, às vezes, com as famosas, mas já tem muita gente adquirindo esse hábito no meio normal mesmo, entendeu? Como uma forma de estar buscando um meio de viver de forma saudável, né? Então, você pode levar uma fruta, você pode levar um iogurte, você arma uma bolsinha térmica, porque ele não vai perder a temperatura. Castanhas, frutas secas, frutas desidratadas de pacotinho, bolachinhas integrais, né? É uma coisa leve, rápida, né? E isso vai depender com o horário que você vai fazer a sua próxima refeição, né? Então, dá para ter inúmeras coisas aí para poder você estar carregando. Pode ser um sanduíche mesmo que você prepare, fala, não, hoje eu não vou ter horário para o almoço, só vou poder parar as duas. Prepara um sanduíche na sua casa, um pão de forma, que seja branco, que seja integral, que você coloque, sei lá, um peito de peru, um frango desfiado, um bifinho de carne bovina, arrume e ele coloque em uma bolsinha térmica, tem tantas bolsinhas térmicas que a gente ganha, de brinde, às vezes, dos lugares, não é? E a gente, às vezes, deixa no armário sem fazer nada. Carregue, leve para, na hora, vou dar uma paradinha, cinco minutos você faz, né? Aquele lanchinho rápido e o seu metabolismo vai estar aí totalmente preparado para ficar em forma, né? Nós vamos, o papo está ótimo, nós ainda vamos continuar, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, não sai daí que eu espero você. Uma nova moeda está chegando em Araguari. Lucros, é dinheiro na mão. Acumule pontos e pague com eles nas lojas credenciadas. Retire seu cartão no comércio. É grátis. Mais informações, 348-899-0007-9291-1369 ou no site www.lucroscard.com.br Lucros, é dinheiro na mão. De volta, aqui com a doutora Karine, nutricionista. Agora, ela vai nos dar mais uma dica no bloco anterior, ela já disse que horário, quantidade. Ela acabou de falar aqui nos nossos intervalos que a qualidade também interfere, e sim, que não é só simplesmente pensarmos em quantidade que podemos comer. A principal pergunta aqui para a doutora Karine é mulheres que têm uma necessidade de doce, principalmente no período pré-menstrual, quais são as dicas da doutora Karine? Quais são os truques que podemos utilizar? Bom, eu acho que assim, para aquelas mulheres que gostam bastante de doce e que estão tentando buscar uma silhueta, né, mais legal, né, a olhar-se no espelho, né, porque nós mulheres temos esse problema. Às vezes nós estamos magra, mas olhamos no espelho e nós estamos legais. Eu acho que uma boa opção que a gente está tendo hoje em dia, que as pessoas estão buscando muito, são as frutas secas. né, é fácil de carregar, né, e ela é bem docinho, né, a frutose é o mais doce de todos os açúcares. Então, ela, eu acho que é um, é um alimento que agrega valores nutricionais, né, porque um doce em si só, ele é o quê? Rico em glicose, açúcar, né, ele não alimenta, né, passa pouco tempo, você quer de novo ou você quer se alimentar, quer comer algo mais, né, as frutas secas, já não, ela tem um alto teor de açúcar, uma frutose, mas também é rica em fibras, rica em vitaminas, em minerais diversos, né, que são necessários, e as vitaminas e os minerais, a gente sabe que é necessário para que o nosso metabolismo, o nosso organismo, trabalhe corretamente. então, quer dizer, é mais uma questão de estar incluindo isso numa dieta, não porque é chique, mas porque existe um estudo dizendo que esses minerais, essas fibras, ela tem uma influência legal sobre aquilo que a gente quer, que é perda de peso, que é melhorar o diabetes, que é a questão cardiovascular, né, que é o colesterol alto, todas essas questões, então, por isso, hoje em dia, também está se usando bastante as sementes, né, chia, linhaça, né, porque existem estudos mostrando que eles têm propriedades funcionais, é por isso que está super em alta hoje, nutrição funcional, né, mas nada mais é do que surgiram estudos melhores, né, estão buscando conhecimento melhor dos alimentos, para que a gente possa saber como usá-los da melhor forma possível. E por falar em chia, sementes de linhaça, o gergelim, o gengibre também, eu gostaria que você falasse um pouquinho melhor, porque nós fizemos, inclusive, uma matéria passada, e foi dito que o gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória também, que acelera o metabolismo, e essas outras sementes de linhaça, também tem a mesma função? É... ajudar? O gengibre, ele acelera o metabolismo, e ele age como um anti-inflamatório, então hoje também já tem estudos mostrando que a obesidade, além de ser hereditária, de ter maus hábitos alimentares, também é um processo inflamatório, então é legal, né, por isso que hoje as dietas estão incluindo gengibre no suco, comida japonesa tem gengibre, então quer dizer, tá de dieta, vamos comer de comida japonesa, né, justamente por isso, pelo gengibre ter essa ação legal, né, termogênica, de acelerar, mas também de agir no processo inflamatório, né, essas sementes, algumas, ela, a linhaça, ela também é anti-inflamatória, a chia, e elas contêm muita fibra, e essa fibra, ela age como uma gelatina no nosso estômago, então faz com que eu tenha menos fome, com que eu demore um pouco mais para buscar a próxima refeição, né, e isso acontece também quando nós escolhemos alimentos integrais, por exemplo, ah, vai fazer dieta, é caro, tem que comer arroz integral, pão integral, não, você vai mudar o seu hábito, é necessário exatamente isso para que eu perca peso? Não, você pode conseguir isso com o alimento branco, só que a qualidade do alimento vai te permitir resultados mais rápidos, resultados melhores, uma coisa que vai se manter por mais tempo, né, do que determinados alimentos, então por isso escolher um pão integral, porque ele é rico em fibra, ele vai demorar um pouquinho mais para fazer a digestão, ele vai te dar mais saciedade, e você vai conseguir esperar o horário da próxima refeição de uma forma legal, sem ficar beliscando, né. Doutora Karina, o nosso tempo já está acabando, e nós temos muitas dúvidas, inclusive de quem está acessando aqui ao nosso Face, nós vamos ter que marcar uma próxima entrevista com você. Claro, vai ser um prazer, precisando, pode contar comigo. Para nós foi um prazer imenso, ainda mais sabendo que você está investindo muito, porque se alimentar bem, hoje todos, independentemente de ser celebridade ou não, alimentação saudável, eu acredito que até prolongue a vida, uma vida de qualidade, que é o mais importante que todos nós queremos. Envelhecimento saudável, né, envelhecimento saudável. E tem muitos trabalhos mostrando isso também, a questão da alimentação, da inclusão desses ingredientes, desses alimentos integrais, dessas sementes, né, de linhaça, de chia e tal, e a diminuição do estresse, né, a diminuição da produção de radicais livres, que levam um envelhecimento mais rápido, então quer dizer, a pessoa consegue ficar jovem por mais tempo através da alimentação, olha que legal. Olha que legal. Isso é muito legal. E quanto mais a gente inclui alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, que não tem a qualidade, um fast food, uma coisa assim, mais o seu organismo produz radicais livres, mais ele vai envelhecer rapidamente, junta com sol, fumo, né, e outras coisas, mas a gente, às vezes, vai se perdendo aí no tempo, né, às vezes, vê uma pessoa de 30, 40 anos com uma aparência de 50, e às vezes, vê uma de 50, 60 com aparência de jovem, bem jovem, por ter cuidados com a alimentação, com certeza. Então, muito obrigada, mais uma vez, nós ainda vamos conversar muito e vamos marcar uma próxima entrevista, porque não só quem é assíduo do nosso programa falando de saúde, mas também várias pessoas também que querem ter uma vida saudável. Então, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo aqui no programa Falando de Saúde. Eu vou encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e lembrando que você tem um encontro marcado comigo toda semana, mande sugestões através do nosso Face, através do nosso site, www.canaldagente.com.br e eu quero desejar para você hoje, além de uma vida longa e de muita saúde para você, que você tenha horários na sua alimentação, que você tenha uma alimentação mais saudável, até porque quando melhoramos a nossa qualidade de vida, também nos tornamos mais jovens, mais ativos e também nos envelhecemos, demoramos um pouco mais para envelhecer. Então, saúde, paz para você e até o nosso próximo programa. Música